Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Ark galera. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a nova DLC, a nova expansão. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho, seguir nas redes sociais e o principal. Ativa o sininho, vai aí, ativa o sininho para ajudar a não perder nada que vem do canal, beleza? Então hoje vamos falar sobre a extinção, uma das novas DLC, né? Isso daí no caso seria o terceiro pacote de expansão da DLC paga do Ark. Sim galera, no caso o pessoal estava perguntando para mim, esse mapa vai ser gratuito, vai ser pago? Não, vai ser pago. Ele será dispensado aí, no caso dispensado não, será disponibilizado no dia 6 de novembro para PC, Xbox e PS4 galera. O extinção coloca sobreviventes em um planeta infestado por elementos e devastado, repleto de criaturas. Criaturas fantásticas, tanto orgânica quanto tecnológica, no caso, né? De carne e osso ou com a tecnologia mais avançada, um exoesqueleto fixado a seu corpo, no caso, foi o que eu entendi, no caso, né? E ele traz também os segredos do passado e do futuro. Bom galera, teremos um sistema novo aí, com um sistema de ambiente exclusivo. Esses ambientes exclusivos serão como todos os mapas que já estamos conhecidos, no caso, o Ragnarok tem deserto, tem o bioma do gelo, cavernas, sistema único. E neste mapa não será diferente. Terá um local, né? Não somente um bioma, mas eu acho que pelo menos uns dois biomas, relativo a este mapa, onde terá umas ondas eletromagnéticas. Estarão presentes nesse local especificamente para fazer o que? Fazer como os seus itens específicos ficarem inúteis. Sim, alguns como o GPS, eu creio que, no caso, ele vai afetar todo o sistema tecnológico da base. No caso, um torreta, eu acho que até mesmo um rocket, alguma coisa do gênero, né? Mas isso daí a gente só vai ver no dia que sair no mapa, né? O mapa parece como se tivesse um sistema de passado e futuro. Como assim, Metralha? Um sistema como se eles tivessem o passado, que no caso seria a natureza, a relva, os dinossauros pré-históricos, que no caso é o básico do Ark, e um sistema futurístico. Sim, um sistema cheio de tecnologia, de exoesqueletos, de dinossauros diferentes, aonde temos novas criaturas que até agora não foram reveladas, mas quando for revelado, você vai encontrar a primeira aqui no canal do Tio Metralha, né? Então, basicamente, vocês terão vários, vários bichos novos, né? Com sistema orgânicos e inorgânicos, né? No caso, uma categoria básica de cada um, com sistema mecânico em todo o seu esqueleto, né? No caso, teremos também vários minibosses conhecidos como Titã, que percorrem o mapa, no caso, o mapa, quando eu digo assim, mais na parte funda do mapa, mais nas masmorras, no caso, a parte mais funda. E, mano, toma cuidado, são completamente agressivos. Mas, se você conseguir tomar um cara desse, aí você tá sossegado, velho, porque a fera pode ser domesticada sim, com certeza. E também teremos várias variantes de dinossauros conhecidos como corrompidos. Como seria isso? Um sistema único no mapa. Como a gente já sabe que temos o mapa aberração, tem aqueles bichos, né, modificados geneticamente e tal, isso daí não terá diferença. Seremos o mesmo sistema de mapa. Como assim, eles foram expostos, né, ao elemento do mapa, eles foram expostos à radiação do mapa, fazendo com que eles modificassem completamente, né, se tornando os dinossauros corrompidos, né? Então, eles atacarão qualquer um ou qualquer criatura que vir ao seu caminho. Então, mano, toma cuidado com essas criaturas corrompidas, que, mano, o bagulho vai ser louco, né? Então, basicamente, é isso, né? As criaturas ainda não foram reveladas. Umas, né, algumas das criaturas que já estão confirmadas são Piteiro, Rex, Gigantossauro e o Dimorfodon, que são as criaturas que estão já garantidas. Alguns dos respawns, né, da criatura, no caso, foram revelados aqui, mas nenhuma criatura ainda foi dita. Qual será? Qual não será? Mano, é o seguinte, ele terá algumas criaturas específicas, tá? De alguns mapas do Ragnarok, do deserto e assim por diante. E outras criaturas não estarão presentes, tá? Então, vamos esperar pra ver. Vou trazer vários gameplays pra vocês, vou trazer o máximo que eu puder, tá? Isso daí a gente encontra tudo no canal do Team Metrague, tá? No caso, as armaduras, eu esqueci de falar das armaduras e ferramentas, cara. Serão as armas normais, né, do mapa, tranquilo. E terão também as armas do Terra Arrasada, no caso, né? Então, Terra Arrasada, nossa, deserto, galera, né? Ragnarok, entre outros, né? E, mano, tô muito ansioso pra estar colocando este mapa no nosso canal, né? No caso, a nossa série aí, né? Vamos começar uma série bem bacana, né? Então, as curiosidades desse mapa aí, cara, por enquanto, não foram dadas nenhuma nota ainda. Tô esperando o que vai acontecer daqui pra frente. Vou deixar algumas fotos aí, né, correndo aí pra vocês verem como que é, como que não é, Como que vai ser o sistema, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, mano. E, cara, vai ser louco. Tamo junto, é nóis. Valeu, Metrague Gamer, com mais um vídeo pra você.